olá galerinha tudo bem com vocês hoje é dia 5 do 12 de 2020 agora são 20 para uma da tarde estou gravando aqui um pouquinho para vocês do lado acho que é esquerdo da jacu pêssego novos trabalhadores ainda estamos na pandemia no coronavírus vou mostrar lá em cima estou aqui na estação do ônibus e aproveitando para testar minha pancake né câmera pequenininha da canon power shot SD800S digital help estabilizador de imagem quero aproveitar para mostrar como está já com o pêssego vai cair um torol daqui a pouco e também para ver se ela é boa ela tem estabilizador de imagem para ver se é bom não é trezeiro estava bom com os trezeiro mas não é curta, comenta e compartilhe e ative o like para outro e ative o sininho para receber as notificações que é PIVAFILMAKER no youtube e chegar nas minhas redes sociais que é PIVAFILMAKER no facebook, twitter, twitter, instagram e whatsapp para amizade é o 1599888735 agora estou gravando um pouquinho para vocês para mostrar a jacu pêssego aqui e a testar a minha câmera câmera canon power shot certo galerinha daqui a pouco eu volto, vou dar uma desligadinha até a próxima e fico com Deus fui